Hoje é o dia mundial do pão. Em Brasília, o Sindicato da Indústria da Alimentação comemorou a data com uma promoção que deixou o pãozinho ainda mais gostoso. Pão quentinho, de dar água na boca. Com cafezinho, então, é uma parceria perfeita. O alimento número um na mesa do brasileiro é lembrado todo dia 16 de outubro. Afinal, hoje é o dia mundial do pão. Para comemorar a data, as padarias do Distrito Federal venderam o produto pela metade do preço. Como orientação da Associação Brasileira da Indústria da Planificação, nós escolhemos o tema do compartilhar, compartilhar o pão. Então, é você poder levar um pão para o seu vizinho, levar um pão para um parente, uma pessoa que às vezes você pode fazer até as pazes, um desafeto, utilizando ali o pão como uma ferramenta de aproximação das pessoas. Com o preço normal a R$ 9,00, em média, a balança calculou R$ 3,07. Mas na hora de pagar, veio a boa surpresa. Quanto você pagou no pão? Eu acredito que foi R$ 1,39. Você reparou que você pagou metade do preço? Cara, eu percebi que estava barato, mas metade do preço não. Hoje é dia mundial do pão. Algumas padarias de Brasília, 50% do valor. Nossa, bacana. Já não faltava antes o pão na minha casa, agora então não vai faltar a mesa. Mas para o sindicato, os brasileiros poderiam ter o pão mais barato na mesa todos os dias e não apenas em datas comemorativas como a de hoje. A questão é que mais de 50% da farinha de trigo utilizada na produção vem de fora, é importada, quando já há tecnologia e terras suficientes para plantar esse trigo aqui mesmo no Brasil. Que o trigo consumido no Brasil, seja plantado no Brasil. Além de você gerar uma agricultura cada vez mais competitiva, é muito importante você ir pela própria qualidade, que após desenvolvimentos que foram feitos no trigo nacional pela Embrapa e outros órgãos de pesquisa agropecuária, conseguiram entregar para as padarias um trigo da melhor qualidade. No Brasil são consumidos 10 milhões de toneladas de pão francês todos os anos. E se você acha que está comendo apenas uma mistura com água, farinha de trigo e sal, enganou-se. O alimento é um dos primeiros na lista de recomendação dos nutricionistas. Para ele ser um alimento muito rico em carboidratos e proteína. Então é muito importante os brasileiros estarem consumindo esse pão pela manhã, fazendo lanche da tarde. Então ele é de extrema importância na alimentação do dia a dia do brasileiro. Obrigado.